Brasil é o seguinte, ele é ator, ele é comediante, ele é de Belo Horizonte como eu e ele já fez a gente dar muitas risadas com o tal do Christian Pior. Só que hoje ele está aqui para falar conosco do seu problema, que é o problema com adição com drogas e trouxe para nos ensinar sobre esse assunto tão delicado e polêmico, o seu terapeuta Moreira. Vamos improvisar que é comédia. Ótimo, tá ali. Vamos começar, não vai cortar isso. Terapeuta, terapeuta. Terapeuta, o terapeuta é bom. É muito bom isso. É bom começar com bom humor um assunto sério. Exatamente. Você mandou bem nessa quebra, viu? Foi por querer. Cara, foi por querer. Ontem você aqui, Evandro, eu te conheço há muitos anos e anos e anos e eu sempre soube da sua luta contra as drogas. Como assim? Você tem que ir lá para 2001, eu não era um adicto em ativa. Até porque eu trabalhava na Thresh 80, estava começando o Debo Show e o meu flerte maior foi a partir de 2003. Até então, pensando na adolescente careta, que nunca fumou maconha, xerololó, eu fui exatamente muito careta. Eu só queria saber de fazer balé, trabalhar, estudar e transar e pagar meu aluguel. Aí com 25 eu bebia a primeira vez, velho, e com 29 eu tomei o meu primeiro êxtase. Então, você pegou um período ali, no comecinho do Debo Show, que era eu, Rafinha, o Marco Luke, aquele pessoal todo que frequentava a Thresh. Ali eu só bebia umas duas saltãozinhas e estava ótimo. Você era mais controlado, digamos assim. Não, eu era louco. Eu sempre fui louco e adicto, né? Quando você vê a adicção é uma doença que você tem, uma pré-disposição genética. Mas eu era louco de comportamento, mas eu não usava substâncias. O que é um adicto? O adicto, a adicção vem da palavra escravo. Você é escravo de uma coisa, ou de um comportamento, ou de uma substância. Pode ser por sexo, pode ser por compra, pode ser por malhar, por trabalho, por comida, ou por uma substância. Pode ser álcool, cocaína, crack, ketamina, GHB e por aí vai. O que é ketamina, gente? É a que eu usava. É anestésico. Que é o quê? É um anestésico. Para cavalo. Anestésico para cavalo ou... É um que o povo faz até no micro-ondas. Exatamente. Cinco minutos a banho-maria e depois você dá... É, exatamente. Dá a receita, né? Gente, você está em casa. É muito fácil, olha só. Bebe uma concha. Olha a Maria Braga. A questão para mim das drogas é... Dizem que as drogas funcionam da seguinte forma, né? Quando você usa pela primeira vez, é muito incrível. Sim. E independente de qual dólar for. O cocaína, o crack e tudo mais. E aí quando você vai usar... Aí é muito incrível, legal, festa. Sim. Só que aí quando você vai usar a segunda vez, você está buscando aquele primeiro momento que você usa a droga. Sim. E esse momento nunca mais vem. Não volta. Esse é o problema? A busca constante por um gozo, por um tesão que aconteceu em um momento? O prazer orgasmático que tem na primeira vez, o adicto nunca mais vai ter acesso a ele. Por isso que ele entra nessa compulsão, nessa busca, nesse parafuso e não sai mais. Então você falou certinho, é isso mesmo. A primeira vez que cria a memória de uso que dá no sistema líbico o prazer do uso da droga, ele não vai ter mais. É igual o primeiro aplauso. É o primeiro aplauso. Exato. É, pro bem, né, claro. Sim. Mas o prazer que teve pela primeira vez não vai ter mais. Ele vai buscar o tempo todo. Eu falo, no teu caso, você tem uma história de vida muito cruel, digamos assim, mas ao mesmo tempo, vitoriosa. Sim. Uma história vitoriosa vem de uma vida cruel, geralmente, né? Boa essa. É. Percepção, gosto. É. Mas o que foi o primeiro gatilho? A virada da curva, o momento que você se perdeu. É poder? É dinheiro? É vontade? É influência? O que foi? No meu caso, foi emocional. Tanto que a primeira vez que eu bebi aos 25 anos foi porque eu levei um mega chifre no Rio de Janeiro e aí eu bebi três caipirinhas de kiwi. Passou. E aí, com aquela época de sexo e decílio, nós tomávamos um Cosmopolita na balada, mas nada preocupante, porque eu não gostava de perder o controle. Eu sempre gostei de fazer as coisas e me lembrar do que eu fazia e gostava de fazer as coisas além e me sentia extremamente poderoso porque eu não usava substância. Então, nossa, cheguei num cara porque eu tô bêbado. Falei, como assim você chegou num cara porque você tá bêbado? Então, essas coisas não entravam muito na minha cabeça. Eu tinha uma síndrome de super-homem, né? Que me acompanhou. E aí, eu tinha um amigo que eu adorava, assim, que Deus o tenha, que foi o cara que me colocou na comédia. Ele foi, desculpa a expressão, ele foi o Lúcifer da minha vida. Ele me mostrou o bem e o mal. Quem foi? Pode falar. Álvaro. Ele morreu. Esse amigo me morreu de câncer. E aí, de repente, nós saímos juntos sempre e a gente ia dançar. E eu aguentava noitadas só na fanta, na água e dançava muito. Eu sempre gostei muito de dançar. E eu vi que ele tava mudando um pouco o comportamento. Meu amigo começou a ficar mais forte, que era a ditadura gay da época, né? Mais bonito, mais forte. Começou a me excluir da turma. Eu falei, pô, que monte de gente. Essa na casa do Álvaro, esse povo muito forte. E o Álvaro não quer mais ir no base com a gente, não quer ir na level com a gente, não quer ir, não quer ir. Até que eu descobri que ele tava atuando êxtase. E, depois, mais maduro, eu percebi que ele facilitava e que satraficava. E eu falei, eu quero, eu quero participar disso. Ele falou assim, não, 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 porque você é uma pessoa... Ele falou, não. Ele falou, mas eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero. Aí foi a primeira vez que eu tomei. Eu tinha 29 anos. A primeira vez que eu tomei foi um saco, porque eu queria que batesse logo. Eu sou ansioso. Demorou duas horas pra bater. E quando bateu, foi aquilo que você falou. Foi uma maravilha. O mundo era belo. E vamos beijar a Deus no mundo e tal. Porém, o que aconteceu é que éramos regrados. Tomávamos uma vez ao ano. Tomava o quê? O êxtase. O êxtase, tá? Uma vez ao ano no Rio de Janeiro. Então, a gente esperava o ano inteiro, uns 8, 9 amigos gays. Comprávamos 3 êxtases pra tomar em 3 festas no Rio de Janeiro. Passava o ano. Então, assim, era muito regrado. Então, eu tinha aqui na minha mente o controle. Nunca ouvia falar de adicção, que viciar. Pra mim, a pessoa que chamava cocaína, Deus que me livre, maconheiro preguiçoso. Olha ali o bêbado dando vexame. Porque existia esse preconceito. Tinha essa ignorância da doença. E aí, depois, meu amigo me deu um pouco de ketamina. Que é pra rebater o êxtase e pra voltar o efeito. E me deu num bullet. Eu achei ok. Ok. Eu vi as pessoas gigantes, gente grande. A boate começou a rodar. Mas eu me pegou. E aí, também, por um chifre no Rio de Janeiro, em 2007, que foi o ano que eu entrei no pânico, eu levei um puta chifre. E eu não queria mais sair com meus amigos nas festas. Meu amigo tinha um bullet de ketamina no apartamento em Copacabana que a gente tinha alugado. Eu fiquei usando aquilo o dia inteiro. E aí, como eu sou muito agitado, aquilo começou a me dar uma paz, ou eu apagava. E ali foi minha droga de identificação. Que ela entrou mesmo na ativa, com força total, de entre 2013 e 2014. Então, quando eu entrei no pânico, eu usava drogas de uma maneira recreativa. Não ia trabalhar chapado. Não tinha nada disso comigo. Eu era sempre muito profissional. Até perguntava, você toma alguma coisa, usa alguma coisa para falar tão rápido? Porque eu falo rápido assim mesmo. Eu tenho SPA, que é Síndrome de Pensamento Acelerado. Então, eu penso mais rápido do que eu falo. Falei, não, não uso nada. Não tem por que usar algo para gravar, ou algo para subir no palco. O legal é a sensação. E depois, quando eu comecei a usar sempre, eu já descumpri essa regra. Já fui trabalhar chapado, já entrei no palco chapado. E aí, foi ladeira abaixo. Uma coisa que eu estou achando interessante é o seguinte. Você me entrevistou há alguns anos no pânico. E eu me lembro de você ter falado da ausência paterna. Sim, sim, sim. E com a qual eu me identifico. E na minha cabeça, Moreira, as pessoas que se tornam usuárias constantes de drogas, eu sempre achei que isso tivesse a ver com a história de vida ali, na infância, de uma ausência que você está sempre tentando suprir e tal. E agora eu estou ouvindo aqui que veio de relações com homens. O homem me fez mal, mas te fez muito mal. Me fez muito mal, o chifrudíssimo. Então, o que é isso? Porque tem essa ideia de que a droga vem de um problema familiar. Então, o uso de droga é biopsicossocial e espiritual. Biopsicossocial e espiritual. E o corpo, mente, física e social. E o social é a relação. E o espiritual, ela atinge em quatro. Ela é multifactorial. E aí, nós podemos incluir essa questão da falta da figura paterna na busca de preencher esse vazio com o excesso. Então, todo excesso esconde uma falta. Então, sim, a gente pode incluir, podemos incluir isso como um fator que pode determinar a pessoa buscar na droga essa falta de droga. A gente está falando, na verdade, de algo que o consciente dele diz. O seu consciente diz que foi porque naquele momento houve um chifre e não, não, não e tal. Mas que, com certeza, há questões internas não tratadas. Muitas questões internas. O que está ligado, me perdoe, Vitor, a inabilidade emocional. Por isso que a gente trabalha lá na clínica, a questão de a maturidade emocional, que é muito complicado. Falar de maturidade emocional traz que é uma coisa simples. Eu acho difícil porque cada um tem o seu gatilho, né? Por exemplo, o que ativou no Evandro foi uma traição de um homem. O que ativa em outra pessoa pode ser outra coisa. Então, é muito abrangente. E a sensação que eu tive aqui, me desculpa, eu estou bem impressionada, é pelo seguinte. Eu tive um pré-vestibular durante quase duas décadas em Belo Horizonte. E eu ouvi os meus alunos com 17, 18 anos e tal. Então, eu ouvia. Parece que você está me contando as histórias dos meus alunos. Professora, a gente só vai ali e vai tomar, sei lá o quê, professora. Não, imagina, fui em maconha. Porque eu era a primeira a saber, né? Sempre a professora mais próxima. A gente lida com a linguagem e tudo. E aí, a sensação que eu tenho é de que não há níveis seguros mesmo. Não. Para uso de droga nenhuma. Se me perguntar qual a melhor maneira de não entrar nessa, é não experimente. Porque a predisposição orgânica pode estar na pessoa. Vou dar o meu exemplo. Eu usei maconha com 15 anos. Passei mal, fiquei o dia inteiro prostrado. Nunca mais, nunca mais mesmo eu coloquei esse tipo de droga no meu sistema. Então, para mim, foi terrível. Então, se me perguntarem hoje, às vezes as mães me ligam, me perguntam, pacientes que eu atendo, qual que é a melhor maneira? Cintia, não use. Porque eu não sei, você não sabe, ninguém sabe quem tem a predisposição. Qual é a coisa segura, né? Não tem segurança. É um gatilho, né? Você ativa algo que poderia nunca ter sido ativado, né? Que está ali quieto. Porque é muito complicado. Eu acho o assunto droga um assunto muito delicado. Eu adoro conversar sobre droga. Eu adoro droga. Mas tudo que tem que ser falado. Eu gosto de falar sobre isso. Não, mas eu gosto... Vou até te cortar aqui. Eu queria ter falado isso e vou aproveitar esse momento. Que bom que vocês estão abrindo esse espaço para a gente poder falar. Porque essa é a ideia que a gente quer. A gente precisa desse espaço, desse lugar de fala de vocês. E para falar sem dedos. O problema de uma entrevista sobre drogas é porque a gente sempre fica... Como a gente vai tocar nesse assunto. Mas eu acho... Eu conheço tanto o Ivano que eu vou fazer as perguntas que eu achar que eu tenho que fazer. Porque assim, para mim há uma questão muito grande. É um conflito entre drogas e o álcool. Por exemplo, ele tem a mesma força. Não tem o álcool de destruir uma família, de destruir uma pessoa. Só que o álcool é liberado. É uma coisa que você encontra com um acesso muito fácil. A droga você também encontra com um acesso muito fácil. Hoje. Mas o álcool é legal. Você compra num mercado. Num posto. Você pede e o cara te entrega em casa de um jeito muito legal. Como que fica esse conflito, né? A gente vê movimentos tentando a liberação de drogas. A gente vê os movimentos... Ah, é o Supla. Desculpa. O Supla veio aqui recentemente. E falou que tinha de legalizar a maconha mesmo. Porque a gente está perdendo imposto. Porque se for para usar, vai usar. Qual a explicação? Lógica dele por defender a maconha. Ele acha que... Já que a pessoa tem um certo acesso. E o povo já vai usar. Que é hipocrisia. É um pouco parecido com o álcool. É uma hipocrisia. É proibir algo que poderia estar sendo lucrado no Brasil. E é lucrado de uma outra forma, para os traficantes. Mas o álcool é muito vendido. E o Supla fala isso baseado porque na Holanda funcionou. Que é desse tamanho o Brasil é gigante. Com diversas culturas e diferenças sociais. Se a gente... Hoje vocês, estando de um lado de uma clínica, vocês não são a favor da liberação de nenhuma droga. Eu vou falar... Eu trabalho lá na clínica com abstinência total. Sim. Se pegarmos dados de 2018 da OMS, 3,5 milhões de pessoas morrem no mundo por uso de álcool. Álcool. O álcool é o que mais mata? É. É o que mais mata. É 400 milhões. É mais na Rússia, não é? Estados Unidos. Rússia tá... Holanda. Estados Unidos. Estados Unidos. Eu tive um pai com um problema de álcool muito grande assim. Meu pai bebia muito e bebia todos os dias. E um dia meu pai simplesmente parou. E um dia chegou cedo numa padaria, 5 horas da manhã, falou que o cara veio um rabo de galo. O cara falou, olha, eu não vejo o álcool essa hora. O pai ficou transtornado e nunca mais botou um álcool na boca. Mas a gente entende que não é todo mundo que tem essa facilidade de largar uma coisa. Isso é clareza. Por que o álcool é liberado e outras drogas não? Pois é. Existe uma explicação? Cara, essa pergunta sua é bem legal. Vamos pegar... Eu até esses dias tava vendo uma entrevista do... Do Mano Brown. Sim. Do Racionais. No Roda Viva. Ele fez algumas colocações do seguinte, Vitor. Ele falou assim... Engraçado. Falando do traficante. O cara tá bom, ele tá traficando. Ele tá defendendo o leite do filho dele. Tá a visão dele. Mas ninguém vai lá. Prender o dono da 51. Ninguém vai lá prender os donos da Ambev. Porque os caras matam também tanto ou mais do que o cara que tá traficando a droga. É muito estranho pensar assim, né? Porque o álcool mata muito, cara. Muito. Muito agressivo. Só que tem a questão do imposto, né? Quanto que o governo rende? Lucra com o imposto, só que gasta três vezes mais? Mas o governo não renderia também numa maconha, por exemplo, assim? Você acha que não renderia o mesmo tanto? Por isso que eles... Mas tem uma coisa pra falar. Legal. Ótimo, você só pergunta. Sabe por quê? É, dá vontade de falar. Porque a maconha, ela abre esquizofrenia. E as pessoas não falam disso. Isso é outro psicótico também. Eu tenho um garoto lá. Um garoto lá, claro que eu não vou falar por questões éticas, ele tá internado com a gente. Ele já é 18 anos. Usuário de maconha. Que tá abrindo um quadro de esquizofrenia. Que tentou suicídio. Tentou se enforcar. Ele se corta todo. Ele é usuário de maconha. Então, fala assim, ah, porque maconha é legal, é uma danta. O que é considerado uma droga muito simples, né? E não é. Eu conheço um caso desse. É, tem o terreno de canabinóide. E a medicinal, existe uma diferença entre o que se fuma e um medicinal? Quando você fala de substâncias canabinóides que são tiradas da maconha pra tratar algumas doenças, ok. Eu estudei sobre isso. Pude ir atrás dessas informações. Mas a gente tá falando de ciência, que tira ali as substâncias pra tratar outras doenças. O cara quer fumar e tal. O cara que fuma, que acende ali, que faz um baseado e fuma, que altera sinapses, que o sistema nervoso fica totalmente fora, perde todo o seu reflexo, sai do carro, ouve vozes de dentro pra fora, de fora pra dentro. É uma loucura. A gente teve três pacientes. Um que saiu agora de alta, que o início foi maconha. Tem um outro amigo nosso que tá lá, um paciente, que a gente chama de acolhido, companheiro, 25 anos, garota inteligente, mas entra em surto e agora uma menina de 18 anos também põe maconha. Que detalhe, fez um movimento que não é normal pro usuário de maconha. Que é quando começa a roubar a mãe, roubar o pai, pegar dinheiro, pegar e estourar o cartão. Isso, me corri se eu estiver falando errado, é mais pro usuário de cocaína ou uma coisa mais assim. Então, o que a gente quer dizer? Então, vamos falar sobre liberação de maconha. Vamos pensar em toda a situação sociocultural e econômica do Brasil. Um povo que, vamos falar a verdade aqui, não gosta muito de ler. É muito impressionável com qualquer coisa de mídia social. Não questiona. Grita antes de questionar. O importante é dar opinião. Não precisa de embasamento. Eu tenho que ter uma opinião sobre qualquer coisa, mesmo que seja estúpida. E aí, o que você vai pegar? Uma droga que vai retardar o seu sistema nervoso central. Mexer. E você acha que como é que vai ficar o nosso ensino, o nosso senso crítico? Como é que a gente vai avançar? O tanto que é fácil. Então, assim, por que eu vou usar uma coisa que vai... Ah, mas eu preciso ficar calmo. Vem cá, quem disse que você precisa ser calmo? E se você for hiperativo, como é o meu caso? Talvez seja o caso dele. A pessoa tem que se reconhecer. Ah, eu bebo porque eu tenho que ficar tímido. Qual o problema de você ser tímido? Tímido também é legal, pô. Tem tímido legal. E não é porque o cara é extrovertido que também ele é legal. Então, essas questões comportamentais, essas ditaduras de que eu tenho que ser legal ou falante ou tímido, isso tem que cair por terra. O ser humano tem que ser visto como ser humano, um em cada um. Na sua diferença. Porque cada ser humano é um universo muito único e rico. Então, assim, como eu parto de um princípio muito humanista, eu converso de igual. Com o paciente, com ele que é meu terapeuta, com a cozinheira. E a riqueza, quando você resolve ouvir a história do outro, você vê que o outro sabe coisas que você não sabe e vice-versa. E aí vem a riqueza do ser humano. Cai por terra aquela questão de... Ah, eu sei mais porque eu fiz isso e aquilo. Cara, você não sabe a vida que eu tive. Eu não sei o que você passou nem o que ele passou. Então, a gente está falando de vidas. Então, eu particularmente, eu facilitei muito, muito. Já entrei com droga na boate, já ajudei amigo traficante. Fiz parte, porque no momento que eu compro drogas, eu faço parte do tráfico. Indireta ou indiretamente, eu faço parte. Não adianta passar pano, porque isso é uma verdade. Então, eu sou contra. Porque eu não gostaria que as pessoas passassem pelo que eu passei. Pagassem os micos que eu paguei. Porque eu era um jovem, ok, adicto no comportamento, mas brilhante. E assim, a droga pra mim, pra criar, não funciona pra nada. Só me colocou em mico, em situações de perigo. Então, o que é pior, só pra completar. Eu conheço jovens de 18, 19 anos que nunca conseguiram transar limpos, sem uso de substância. Não chegaram a ter orgasmo e não conhecem. O seu poder são castrados pela coisa da droga. Eu só consigo se eu cheirar ou se eu fumar o seu bebê. Como é que fica uma situação dela? Como é que a pessoa vai se conhecer desse jeito? Que mico que você já apagou, assim, que vocês gostariam de te contar aqui? Pra incentivar o jovem a não passar pela mesma coisa. Só uns 20, só. Cara, gente... Eu sei que eu não cancelava show, tinha uma fase de cancelar show, né? Cancelar show. Tim Maia também teve. Eu li a biografia do Tim Maia. Eu cheirava ketamina em branco, perdi uma... Vou pra Brasília. Não era cocaína, era ketamina. Ketamina. Eu já tentei migrar para a cocaína, mas eu não me identifico porque eu já sou agitado. Mas quando você entra em estado de K-roll, quando você usa ketamina em excesso de uma sua dose, é necessário alguém te dar cocaína pra você voltar, senão você não volta. Sim. Ou você cruza a droga. Vê, Vandu, acho que é interessante falar essa coisa da ketamina. A ketamina, ela desacelera a sinapses. Então, o Evandro, e quem tá nos ouvindo, nos vendo, que usa ketamina, a probabilidade de ter uma parada cardíaca é muito fácil. E o Alzheimer... É um risco grande, né? Eu, desculpa, eu interrompi a pergunta, Cíntia, desculpa. Era... Eu queria comentar isso. Mas quais foram os micros que você pagou? Cara, teve aquele famoso que eu entortei a boca na frente do Faustão. Uma vez eu fui cheirar ketamina com o garoto de programa e ele aproveitou que eu tava totalmente ketaminado, fez uma noite de cinderela, levou todo o meu celular, fiquei pelado no hotel. Foi um puta de um vexame. Meu, era passar na Rego Freitas, eu tava lá cheirando com as travestis, ó, luz do dia, tipo, segunda-feira, 10 da manhã, vamos cheirar ketamina. Você já era o Evandro Santo do pane. Pô, já tava... Já tinha passado a fazenda, já tava no SBT, tipo... Aí teve uma hora que eu caí na real e falei assim, gente, são 10 da manhã, eu tô na casa do traficante, vendo o Fátima Bernardes esperando a primeira dose de ketamina. Me assistindo, né? Aí eu peguei e falei assim, é, a gente assistindo, eu falei assim, é o fulano, né, o nome do traficante, que não é dealer, ele é traficante. Você dorme bem? Ele falou, eu durmo. Mas você não toma nada pra dormir? Ele falou, não. Eu comecei a achar alguma coisa que tava errada comigo. Falei, putz, o cara trafica, e até então a gente chama de dealer, mas não é dealer, é traficante, que é o mesmo cara que também, ele vende a ketamina, ele vende cocaína e êxtase ou de HB, entre outras coisas. Então, eu comecei a perder, eu tava totalmente fora de controle já. Então, tudo assim, putz, o Evandro é legal, ele rende, mas será que ele vai chegar bem? Como aconteceu lá no podcast do Vilela? Será que o Evandro está em condições de dar uma entrevista? Será que o Evandro tá em condições de terminar uma frase? Então, eu comecei a perceber isso também de fora. Eu comecei a ficar muito triste comigo. Ter dinheiro facilitou você, porque antes você veio de uma infância muito pobre. Quando você é pobre, você não tem dinheiro pra comprar drogas assim, né? Mas você no Pânico era um sucesso, eu sei que você ganhava muito dinheiro com shows. Isso abre um leque de possibilidades, né? Tipo, eu posso comprar. Não, foi... Isso foi um pouco diferente, porque o meu deslumbre com o sucesso foi um deslumbre muito diferente. Eu queria ajudar amigos, então, tipo, sei lá, eu vou pra Nova York e vem um show da Lady Gaga, no Arrow City Music Hall. Vamos comigo, fulano? Que graça tem que ir sozinho. Pô, eu vou pra Paris, que é o final do ano, meu amigo não tem grana. Putz, ele é tão fã da Maria Callas, a gente pode ir lá na casa que a Maria Callas morreu. Então, esses são os meus deslumbres. E droga eu não pagava, porque era famoso, as pessoas me davam. Então, eu não precisava gastar dinheiro com droga. Isso é um problema. Uma época foi isso. Então, putz, Evandro, que é uma bala, cara, acabei de tomar uma. Cheira mais um pouco. Putz, acabei. Evandro, 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 Evandro... Era assim. Você, o pessoal do Pânico sabia desse vídeo de droga? Eu fui internado, eu fui internado, porque eu pedi... Eu entrei chapado na sala do Tutinha, com ketamina até... Desculpa a expressão, o rabo. Falei, ó, você pode me mandar embora, porque eu não sou merecedor do salário que eu tenho aqui. Eu tô doente, eu não sirvo pra nada. O Tutinha falou assim, ó, eu não vou te mandar embora, você vai se tratar e você vai pra uma clínica. E foi pra clínica que eu fui, que na época ele era terapeuta na Maia. Fiquei quatro meses e pra desintoxicar demorou... Pra eu pôr o pé e aterrissar no tratamento demorou duas semanas, porque eu tava muito fora da casinha. Você nunca tinha falado... Você não falava disso na época, né? Eu tinha vergonha. Muita vergonha e achava de uma fraqueza descomunal na minha fala. Caralho, tem que ser internado. Em que você pensava nesses momentos, assim, de uso de droga? Vinha alguma imagem à sua cabeça recorrente? Então, eu entrei em surto psicótico, né? Então, eu ouvia... Meu surto psicótico, por incrível que pareça, era confortável. Eu ouvia vozes, coisas muito bacanas. A ponto de eu pegar meu celular e dar pra um cachorro, porque eu achei que ela era uma alma limpa. Esse tipo de surto. Caramba. De trocar de tênis com um morador de rua. Então, assim, eu fiquei tão inserido nisso que meus amigos... Tipo, primeira fila da coach no São Paulo Fashion Week. Eu e dois traficantes assistindo a Gisele. E não dois amigos. Então, eu me afastei muito dos meus amigos. E meu núcleo foi isso. Então, eu achava underground, eu achava charmoso, eu achava bacana. Emendar de uma boate pra um after, pra uma festa no motel. Eu achava legal isso. Você tava vivendo, né? Estou vivendo, né? Estou vivendo. Caralho, eu vivo muito. Estou transando, estou saindo, estou louco, estou vivendo. E você falou do pânico, Vitor? Eu faço questão sempre de falar quando tem oportunidade. Eu comecei a acompanhar o Evandro. Isso foi em 2013, 2014, né? Sim. E depois o Evandro começou, depois de um tempo, ele começou a ter que ir ao pânico, fazer o palco, né? Das matérias e tal. E eu comecei a acompanhá-lo como acompanhante terapêutico. E numa das minhas idas lá, eu tive uns 15 minutos de conversa com o Emílio, com o Surita. E ele falou uma coisa, e pra quem usa droga, é importante que faça uma mudança radical na vida. E uma das mudanças é as pessoas com quem você anda. E essa fala do Emílio eu nunca esqueci. Eu sempre faço questão de falar quando eu tenho oportunidade. É bíblico, né? Exato. Legal, isso mesmo. Perfeito. E o Emílio falou pra mim assim, Moreira, ele chamou até de Evandrinho. Eu amo Evandrinho. Ele é um cara espetacular. Só que a vida é dele. E as pessoas que estão ao redor dele, foi ele que escolheu. E eu não posso opinar nisso. Então hoje, quando ele fala disso aí, com quem está, isso é muito importante observar para o usuário de droga. Se ele não mudar, quando ele parar, resolver para que é o que eu vou estar fazendo agora. É porque tem gente que acha que droga é legal, né, Moreira? Esse é o problema. É show, né? É legal. O problema da droga é que ela te põe num lugar de super-herói ali. Você está saindo, você está curtindo. Eu sou um cara de pouquíssimos amigos. As pessoas não frequentam a minha casa. É muito raro alguém. Porque eu sou um cara de pouquíssimos amigos mesmo. E os meus amigos, ainda assim, é muito raro quando vão na minha casa. É muito raro ir na casa deles. Mas a galera... Identifico contigo. A galera, principalmente da arte, é uma galera da droga. Aliás... Tem esse preconceito que as pessoas falam. Mas isso é um fato. É o maconheiro da Ruzi, velho. É um fato. É um fato. Uma grande parte das pessoas usa droga. Por exemplo, as pessoas que eu conheço, 90% usam droga. Do meio artístico. Do meio que eu, o artístico que eu vivo. No meio do stand-up. No meio da comédia. As pessoas são da maconha mesmo. As pessoas gostam. Uns vão para o outro lado, uns ficam só na maconha. Mas eles gostam, eles se reúnem para isso. Eles vivem esse momento. Eu não fumo maconha, eu não uso nenhuma droga, não bebo álcool, nem nada. Que legal. Já usei. Mas para mim foi muito simples. Usei uma vez. Vi que não era essa parada e simplesmente não uso. Mas eu entendo que às vezes as pessoas se sintam um pouco fora da curva. Porque para mim está tudo bem eu ficar na minha casa. Está tudo bem. Eu sou muito feliz. Eu estou com minhas filhas, estou com minha família. Também está tudo certo. Mas tem gente que não. Tem gente que é sozinha. Tem gente que não tem um filho. Tem gente que não tem um amigo. Então o amigo dele é o amigo que gosta de beber. Até porque ela foi companhia. Putz, então vamos lá beber. Droga. O amigo gosta de usar droga? Ah, vamos lá usar droga. Não tem problema. E aí você busca na droga mais do que um companheiro. Você busca uma aceitação. Você começa a querer ser aceito através de um movimento. Pô, se aquela turma ali usa uma maconha. Ah, mano. Eu não vou ser o cara que eu vou lá sem fumar. Sensacionalização, né? Uma pergunta relacionada a essa. Ontem eu estava ao telefone com dois amigos e estávamos todos falando, meu Deus, que ressaca. Troca o meu coração por um fígato. Socorro. Sensacional isso. Eu nunca mais bebo. O salvo foi ótimo. Eu venho de uma turma em que todo mundo bebe muito. Mineiro. Mineiro. Já que em Minas não tem mar, eu vou para o bar. Já que em Minas não tem mar, eu vou para o bar. A gente bebe. Eu agora moro em São Paulo e eu vejo a diferença. Como que o paulistano sai mais em dia de semana e bebe menos. E como que nós, belo-horizontinos, deixamos para sair no fim de semana, mas bebemos muito mais. E temos uma ressaca. Eu falo que a gente não adoece mais na idade que eu estou, né? Depois dos 30, alguma coisa. Se você não tem ressaca, quer dizer, você adoece. Você fica de cama. E aí, ontem, eu me peguei pensando. Fulano está de ressaca. Beltrano também. Eu também. Será que isso está certo? Porque a conta não fecha muito. Você bebe um dia e fica péssimo o outro. E no outro, médio. Dependendo do tanto que você... Eu vivo de dieta. Tenho um percentual de gordura baixíssimo. O álcool acaba comigo. E tal. Então, e aí? Pode? Não pode? Está errado? Qual que é o passo disso para o alcoolismo? É quem bebe todo dia, em dia de semana, sei lá. Quem bebe em dia de semana uma taça? Está se consultando ou você está perguntando? Uma taça, duas taças. Está errado, sabe? Ela está se consultando, tá, Moreira? Ela está se entregando. Ela está te explicando, vou parar de postar da Winehouse. Olha, deixa eu falar uma coisa. Clinicamente, tá? Isso são estudos. Você já é uma alcoólatra, Cintia. Clinicamente, quem toma um copo de cerveja todos os dias, todos os dias, clinicamente, ele é uma alcoólatra. E devia, então, gente? E aí você pode, não importa qual o tipo de bebida, clinicamente você é uma alcoólatra. Porque o seu organismo, ele tem disposição de suportar mais. Está triste, né, Cintia? Sabe aquela pessoa que bebe a noite inteira e todo mundo fala assim, nossa, como esse cara sabe beber, ele bebe a noite inteira, todo mundo derruba e ele continua. Esse é um alcoólatra. Então, o alcoólatra é aquele que dá conta. Esse está desenvolvendo um alcoolismo. Ah, mas eu posso só levantar uma questão aqui, que eu acho pertinente nesse assunto? Por favor. Por exemplo, a Cintia, eu acredito, eu não conheço a Cintia a fundo assim, mas é uma pergunta que eu vou te fazer. Amei! Não, é uma pergunta para eu entender, porque eu estou ao vivo aqui entendendo isso. Tá. Você bebe vinho todos os dias. A semana tem sete dias, eu acho que eu bebi em cinco. Tá, ok. Cinco ou seis. Ok. A Cintia é uma mulher muito inteligente, uma mulher de sucesso, empreendedora. Se você perguntar para ela hoje, vamos supor que ela bebesse todos os dias, tá? Vamos supor. Não, é quase todo dia, gente. Sem hipocrisia, né? A Cintia é uma pessoa extremamente controlada e tudo mais. É, pontual. E você falando isso, tipo, poxa, é uma pessoa alcoólatra. Esse problema talvez venha da pessoa que bebe todo dia se sentir bem e conseguir fazer tudo. E talvez não entender e falar, gente, é óbvio que eu não sou alcoólatra. Porque é o famoso... Óbvio que eu bebo todo dia, mas eu chego no horário, sou pontual, sou profissional, faço minhas coisas. Eu increvo tudo. Eu sou incrível. Olha só. Mas calma, gente. Se eu fizer uma taça de vinho, eu não bebo esse álcool. Isso é o que eu... Não, eu não sou viciado. Esse cigarro aqui que eu fumo, amanhã você não precisa não fumo. É difícil não beber... Não, calma. Agora, já que eu sou objeto de estudo, faço a bola pra mim. Você é um case. Não, é o seguinte. O que que pelo menos me impulsiona a beber? Eu tenho um trabalho que ele só acaba lá pelas 10 horas da noite. A vontade e tá acordado. Então, as pessoas às 10 horas da noite, elas estão já, normalmente, começam a trabalhar às 8 e vai, vai, vai. Eu acho que a pessoa já tá mais, né? Ela já está desligando. Eu não. Eu faço live, eu não sei o que e tal. Eu não trabalho tanto de manhã. Eu trabalho mais na parte da tarde e na parte da noite. Então, eu amo o gosto do vinho. Se você perguntar, você quer brigadeiro ou você quer vinho? Eu quero vinho. Eu gosto de vinho. Eita porra! Alcólatra, né, Morena? Porra, isso. Desculpa, eu não me engano. Eu aprecio o vinho. Eu entendo de uvas, sabe? Eu amo o vinho. Eu acho uma coisa fora do comum. Eu amo. Mais uma taça. Uma. Pro coração. Igual Olivia Pope e o Celiado Esquenal. Uma taça ou uma garrafa? Ah, se abra com a gente. Uma taça, gente. Mas minha taça é grande. É grande, né? Sabe o que que é? Minha taça é porque é mais bonita. A taça do Habibs, que vem sorvete. É, meu. Então, assim, E aí não me dá ressaca. Não me dá dor de cabeça. Só ontem que deu. Não, porque... Não, mas calma. Uma coisa é o que a gente bebe em dia de semana. Outra coisa é o que a gente... Eu tive um almoço e um aniversário no sábado. Não, ok. Aí a gente bebe mais. Vamos falar sobre baldes. Minha porção aqui não é julgar. Mas isso que você falou é super legal, super interessante. Porque, assim, como o álcool é uma droga legal, nós podemos nós quatro sair agora. Eu não bebo, né? Eu não bebo há 24 anos. Estou absterendo há 24 anos. Nem eu. Mas se sairmos aqui para uma lanchonete, ninguém vai falar, nossa, estão ali bebendo e tal. O que acontece é o seguinte, você continua funcionando, trabalhando, fazendo o teu trabalho. Você ama a sua tacinha de vinho e tal. O que, às vezes, muitas vezes, o que as pessoas não olham é, internamente, você está sendo prejudicada. Teu rim, teu fígado, teu pâncreas. Porque ele vai ter que trabalhar isso. Ele vai ter que pegar esse álcool e tirar do teu organismo. Mesmo que seja uma taça. Mesmo que seja uma taça. Mas você não come. Mesmo que seja meia taça. É tipo jogar álcool num carro a gasolina, sabe? O carro tem que expelir, de alguma forma. É como a cerveja e os outros... Ou seja, por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Essa é a minha situação. Não diria isso, mas pode chegar a isso. O álcool, ele mostra as garras dele depois de muito tempo. Alcoolista chega em tratamento com 50, 60, 70 anos. E é verdade que as mulheres têm... Eu vi isso em alguma pesquisa, não sei, pode ser que não seja verdade. É que depois, a mulher bem-sucedida, depois dos 40, é a que tem maior tendência ao alcoolismo. Engraçado que a Lola fez essa mesma pergunta, né? Fez essa mesma pergunta, sim. Obrigada. Vamos lá, eu falo. Falta um ano, hein? Falta um ano, hein, Sintia? Não, brincadeira. Mas é por causa... Você acha que é por causa do sucesso e o dinheiro? O dinheiro tá lá, é mais fácil, tem acesso a tudo. Não, o dinheiro foi mais pra sair do aluguel e realizar sonhos e viajar mais, se eu gostava de viajar. Você conseguiu guardar dinheiro? E torrar tudo. Você já gastou tudo. Guardar, torrar, fiz tudo isso, entendeu? E teve uma coisa que eu fiz o primeiro erro, que foi cobrar de cara o apartamento à vista. Então assim, você fala assim, pô, eu tenho um teto, não preciso me preocupar com mais nada. E isso é um erro. Ainda mais sendo gay, você não tem uma cultura de casar e ter filhos. Fala, eu sou gay, vou aproveitar a minha vida. Porque é engraçado, né? O gay pensa... Pelo menos eu vou falar de mim. Eu achava que nunca ia chegar à idade. Tem uma hora que você fala assim, caramba, eu tenho 40. E aí? Qual vai ser meu legado? O que eu vou fazer? Você entra nessa confusão. O que eu vou fazer mais? O que eu represento? O que eu vou deixar? Qual vai ser minha história? O que vão contar de mim? Isso também pesou muito, a crise dos 40. Então, a grande questão é assim. Eu fui muito funcional, até teve uma virada entre 2011 e 2012 no Pânico, que fizeram aquele documentário que eu tive que acabar fazendo lá sobre meu pai, que eu não gostei de ter feito. Eu não sabia que aquilo ia... Cara, ia... Gatilhar. Gatilhar tanta coisa pra mim, entendeu? Aquele documentário foi um divisor de águas ali. Foi um divisor de esgoto. E aí... Ali eu não queria ter feito, mas me colocaram de... Ah, enfim. Alan Rappi. Só resumo nessa palavra. E nesse nome. Então, assim, foi muito difícil. Então... E foi muito incômodo pros meus amigos iniciais. Eu queria manter a mesma turma de amigos. Eu tinha amigos que eram adultos ou não, mas assim, era impossível sair comigo, porque toda hora a foto, não sei o que, a gente tava dançando foto, começou a ficar chato andar comigo. Eu queria passear na Paulista e comer aqui no América, eu não podia. Era foto. Então, meus amigos... Ah, não tá... Putz. Ah, não sei. Eu comecei a ver meus amigos que tinham um certo controle, indo embora, porque não era tão legal mais sair comigo, porque era um inferno. E aí eu comecei a ficar com gente que não se importava com isso, que tava mais interessado em entrar comigo e ter pulseira e ter blá, 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 um monte de coisas. E aí eu encontrei a turma no lado bem underground, assim. Iludido ainda, achando que ia ser uma nova factory do Andy Warwick, naquele meio de gente muito drogada e vinha um grande blogueiro, um grande estilista, um grande cartunista, um grande artista plástico. Eu não encontrei nada disso. Tipo, vai que aqui, nesse espaço underground, eu conheço alguém. Entrei nessa bobagem ainda, entrei nessa parte lúdica da doença. Que é assim que... E aí do Andy Warwick você só pegou os 15 minutos de cama. São as que viram de fama. E aí vai, que tá durando até hoje essa coisa. Mas assim, é muito preocupante, porque se eu tava bem, eu usava. Se eu não tava bem, eu usava. E aí começou a virar... Você chegou a ter overdose? Tive AVC, princípio de overdose uma vez. E uma vez eu apareci... Apareci não, acordei na enfermaria da balada. Porque eu já tinha entrado no buraco já. Então, quando você entra no buraco, que chama Keyhole, eles te levam pra você tomar glicose pra ver se você volta, né? Porque tem gente que não volta. A overdose é o ápice, né? Sim. É o ápice de um local que você, tipo, putz... Eu passei de leitor... E detalhe, eu usava sozinho em casa, né, cara? Às vezes eu fazia sozinho em casa. O que é muito mais perigoso. Porque você tá sozinho em casa. Aí eu quero viajar ouvindo uma música e começa a ter... Aí você fala, não, eu vou usar isso segunda, terça, quarta, quinta. Tipo, você com vinho. Só que eu não conseguia separar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se eu tivesse cinco saquinhos, eu usaria os cinco saquinhos. Mas você... Pô, isso é muito triste, Evandro. Eu sempre fui seu amigo. Eu acho que falta também, né? Numas amizades assim... A gente nunca foi próximo. A gente sempre se respeitou muito. Mas é nesse momento que falta um amigo pra falar, cara... Mas teve. Amigos falaram, não para com isso. O adicto, eu que tava em ativa, eu que afastava esses amigos. Se tiveram amigos, sim, que queriam ajudar. Você se blinda, né? Eu me blindo. Você não quer ouvir a verdade. Você não quer ouvir que você tá fora do controle. Você não quer ouvir que você é adicto. Você não quer ouvir que você é drogado. Imagina, um monte de gente então me ajudava. E não foi uma, foram várias pessoas. Se eu quisesse, naquela época eu teria uma rede de proteção incrível. Sim. Então, assim, foram escolhas... Você fica egoísta, cara. Assim, ah, tudo gira em centro disso. Então, foda-se o amigo, foda-se a família, foda-se o trabalho, foda-se o mundo. Cruelmente dizendo, é assim. É muito difícil largar a droga. Eu tenho total consciência disso. Mas você foi pra um programa de confinamento, a Fazenda. Sim. Eu fiz a Fazenda ano passado. E eu sei o quão difícil tá lá dentro. Sim. Você foi limpo pra lá? Eu tava ficando limpo, porque eu tinha que ficar confinado. Aí, claro, quando eu fiquei três dias naquele quarto, naquele hotel, eu tive um pouco de abstinência. Mas é engraçado, cara, na Fazenda não rolou fissura. E também não rolou vontade de usar. Eu tava feliz lá. Eu gostava da vaca, dos cavalos, das treta. Sabe que estar em produção de algo te deixa mais... Porque, por exemplo, eu quando não estou trabalhando, eu fico muito... Ansioso. Muito elétrico, muito tenso. E quando eu estou exercendo alguma atividade, que eu sei que tem uma câmera me filmando e tal, eu relaxo mais, meu corpo relaxa mais, eu durmo melhor. Você acha que estar na Fazenda era mais tranquilo? Porque você sabia que estava em um programa de televisão. Não. Isso não foi num nível consciente. Mas eu penso que a minha procura, que ela tocou no assunto lá no começo da entrevista, da falta paterna, que eu tive muitas faltas. Não só paterna, eu tive que trocar de mãe duas vezes, né? Fui criado com uma mãe, depois parado com outra mãe, que era verdadeira. Tudo isso foi causando um caos emocional. Então, hoje eu percebo que sim, tem a questão de dependência química tranquilamente, mas a coisa emocional e a falta de coisas me pegam. Então, assim, pô, ser famoso vai curar a ferida. Não curou. Puta, o que que falta? Aí eu comecei a entender a diferença de você ser famoso e ser importante, que é o que eu quero ser agora, quero ser importante. Então, assim, fama é legal, tem que ser pago o preço e tal, é bacana, tem um lado bom e um lado ruim, como tudo. Não tenho o que me queixar. Mas quando você começa a querer que o mundo te olhe de uma outra maneira, ou você olha o mundo de outra maneira. Fazer a diferença. Fazer a diferença, entende? Tipo, eu vou ser sempre o quê? O cara engraçado, o Christian Pior, ou dá pra ser Evandro Santos? Dá pra ser um homem também? Tá? Ah, ou dá pra ser além do... Ah, o cara que é gay. O que mais? Eu sou além de tudo isso. O cara que é reflito do personagem, né? Sim, o que mais além do gay, do Christian Pior, ou o cara que é polêmico, ou o cara que fala a verdade? O que mais eu sou? O que mais eu tenho pra dar pra sociedade? Então, assim, eu poderia ficar numa zona de conforto entre risadas e disfarçando, mas é uma hora que não dá. Eu não vou viver disso. Exatamente. Uma das coisas que eu conversei com o Evandro, quando o Evandro me procurou, foi numa madrugada ele me mandou, acho que uns 40 áudios. de um minuto, três minutos, seis minutos, 40 segundos. E eu estava indo com a minha esposa pra ela fazer uma cirurgia de urgência e tal. Depois que ela foi pra sala de cirurgia, eu peguei meu fone de ouvido, coloquei e comecei a ouvir os áudios dele. Dava mais de... Quase 50 minutos de áudios. Ao final, eu entendi... Ainda bem que fizeram 2x agora, né? Dá pra acelerar, né? Dá pra acelerar. Dá até 2, que bom. Ao final, eu entendi. Porque eu jamais deixei de olhar o Evandro. De longe, eu sempre acompanhei o Evandro. Sempre acompanhei. E eu falei, uma hora, uma hora esse cara vai ter um despertar. E aí, ao final, eu liguei pra ele. Falei, cara, você precisa de ajuda. A solidão bateu na tua porta. A casa caiu pra você grandão. Ou você se interna, ou você vai morrer. É amor e dor, né? Amor e dor. As pessoas procuram ou... E essa vez foi o quê, Evandro? Amor ou dor que você foi procurar? Boa. Eu acho que apesar de todos os fundos de poço, sempre... Sei lá. Sempre teve um instinto de sobrevivência. Sempre teve alguma coisa maior que não deixou eu já embarcar direto e morrer. Ou, se a gente for falar de karma ou de dharma, eu teria que fazer uma outra função aqui, além do riso. E hoje eu tenho clara convicção disso. Então, assim, até porque depois, quando eu fiz uma análise profunda, obviamente careta, eu percebi que um cara com o meu histórico, com a história de vida, não poderia acabar dessa maneira. Sim. Claro. Eu falei, não, eu preciso dar um final diferente pra essa história ou continuar essa história com outro rumo. Não combina com o que eu fiz, não combina com o que eu fui até certa idade, não combina com tanta coisa que eu representei ou fiz ou aconteci. Eu preciso... Ou eu vou virar uma vítima dessa história ou eu vou dar um outro rumo. E aí... Mas isso foi bem lento, sabe? Assim, tipo, até pedir ajuda. Isso foi... Foram pequenos despertários. Até a hora que eu falei, pronto, vambora. E eu... Na verdade, eu fiquei 20 dias na clínica dele no ano passado. Eu fiquei com vontade de morar na clínica. Eu falei, mas isso que é absurdo. Como é que eu posso morar numa clínica de saúde mental? Mas é porque você se sentia protegido ali, né? E amado. E os papos bons. Porque você tem muita atividade. Chegou de um lugar que eu quero ir. Entendeu? Eu quero falar disso também. Diga. É. Não, eu quero... Não, pode terminar. Um dia, depois... Sabe, você tem afeto, por exemplo, nas partilhas. Uma pessoa, de repente, você está partilhando lá no grupo de sentimentos. O outro, ah, porque eu já tentei me matar. O outro, eu também, eu também. Me identifico. Ah, eu roubei minha mãe para comprar droga. Eu também, eu também. Aí eu perdi tudo. Então, você vai perdendo a vergonha dos seus efeitos de caráter. Então, você fala assim, puta, mas esse cara também tem o mesmo problema que eu. Você começa a identificar. E isso é uma das partes que você começa a entrar em recuperação. Você começa a não ter vergonha do que você é. No momento que eu localizo sedução, barganha, manipulação, e entre outros, você consegue... A gente chama de selfie quando você chega no fundo do poço e vê a tua essência do bem e do mal. Aí você pega e entende isso. Ou você aceita isso e tenta melhorar. Pega as tuas ferramentas e levanta. Ou você vai ficar também lá no fundo de poço até sei lá quando. Então, assim, o que as pessoas não entendem é que internação não é o fim do caminho. Ela pode ser o começo de outro. Pode ser o fim para muita gente. Até... Mas para muitos, não. Para mim, não. Para mim, foi um outro despertar. Falei, putz, eu estou gostando desse assunto de saúde mental. Deixa eu estudar isso, neurociência. Cadê Freud? Cadê Lacan? Cadê não sei o quê? Eu comecei a gostar. E aí comecei a ter respostas. Fora atividade. Aí o meu cognitivo melhorou. Eu falei, puta, eu não me sinto tão fodástico desde quando eu tinha, sei lá, 32 anos pensando rápido, fazendo as atividades, escrevendo. Estimula muito... Lá você estimula muito o cérebro, muita leitura. E eu nunca fiz faculdade. Então, às vezes, no meu mundo imaginário, claro que eu sou lúdico, eu fico pensando que eu estou num campus de uma faculdade. Então, com amigos. Que legal. Então, é um clima de família lá. E você está procurando proteção. Porque eu estou vendo aqui, quantas coisas... Sempre. O Evandro está aí. E a Manjá apareceu aqui e falou, calma, estou tipo, trauma, cara. Não, esse é o Mochum. O Mochum, né? Você criou algum ritual de proteção fora da clínica? Cara, eu fui... O cabineiro, meu diretor do Rati, me levou num centro de humana muito bom, da Mãe Elize, que foi bem legal. Juntaram oito Exus para falar comigo. Eu no meio, queimava um pólvora, eu caramba, quatro. Falou, ó... Deveu uma bronca tremenda dos Exus. Falou assim, ó, nem para de besteira, você ainda tem muito tempo pela frente ainda. Para e a tua hora vai chegar. Você vai entender a hora de chegar. Então, assim, fui na Umbanda, fui no Kardecismo, fui na Kabbala, tomei ayahuasca, fiz o diabo. Mas, assim, só quando eu entrei na clínica e comecei a seguir o livro de 12 passos, comecei a entender a programação que eu comecei, que eu parei. Que aí eu falei assim, tipo... Esse ayahuasca... Ayahuasca. Não é um negócio que alguns médicos falam que pode fazer aquilo que você falou no início do... Surdo psicótico. É, que é... Isso, obrigado. Matou o filho do Nizonet. Não gera esquizofrenia esse negócio, gente? Uma das traduções da ayahuasca é chá da morte, né? Ave, Mari. Ô, Moreira... É, já tomou ayahuasca? Não. Nem toma. Moreira, vamos... Eu paro no vinho. Chega. Eu quero falar de um assunto muito delicado aqui, que eu acho que é até importante a gente falar isso, que são as clínicas de reabilitação. Vamos lá. O que acontece hoje no Brasil, pelo menos o que eu sinto do lado de cá, é que existe, primeiro, o preconceito muito grande das clínicas, porque o que a gente ouve por aí são coisas muito ruins. Uhum. Quando você fala de uma clínica de reabilitação, pra quem nunca esteve em uma como eu, é sempre uma coisa assim, putz, cara, isso não é... Acontece algo ali que não é legal. Você vê a galera fugindo, você ouve história, pô, o cara fugiu da clínica. Agora, recentemente, o Serginho Ron Jacob, um pecado esse menino, tava numa clínica, saiu uma matéria dele do cárcere, foi agora que tava em cárcere privado na clínica, e depois eles mentiam, ele falou, não, eu tô aqui com a minha mãe, depois ele veio, ele falou, gente, me desculpe, era eu, mas ele tava realmente nessa clínica, que trancavam eles três vezes por dia. O Rafael Ilha tinha uma clínica de habilitação, que chegou a ser preso por porte de arma, por cárcere privado na clínica. As pessoas da clínica, hoje tá rolando uma polêmica enorme, com o cara da Universal Music, que ele internou a esposa numa clínica, contra a vontade dela. Involuntário. Involuntário. Então, assim, só pra eu entender um pouquinho, é óbvio que a clínica abriga pessoas de diversos vícios, diversos problemas, abriga pessoas voluntárias que estão ali, e abrigam pessoas que estão ali involuntariamente. Eu não sei se esse termo existe, de poder fazer uma condução coercitiva da pessoa pra uma clínica. Mas, o que eu queria entender, é, o que acontece na clínica, que as pessoas, que aparecem tanto assim, de fugir, cárcere privado, essa chuva de noticiações de clínicas, que prejudicam, talvez, um serviço sério, como um serviço mais livre, eu não sei se na clínica de vocês, como que funciona, mas humanista, que a pessoa pode ficar livre, ela tem as escolhas dela, mas, como que funciona uma clínica, num geral? Me explica como funciona a sua, óbvio, e me explica também, num geral, o porquê que tem tanto problema assim. Vitor, obrigado por essa pergunta, cara. Obrigado mesmo. Em 20 anos, que eu trabalho com dependência química, eu passei por 4 clínicas, 4. E, eu ouvi uma frase, uma vez, de um terapeuta, falando para um paciente, que eu jamais vou dizer essa frase, para um paciente meu, e jamais admitirei que, meus colaboradores falem para os pacientes. Foi assim, o teu direito, é não ter direito, meu irmão, que até outro dia, você estava usando droga, que você não tem direito a nada. então, existem sim, infelizmente, clínicas, tratamento criminoso, que fazem isso, que batem nos pacientes, que deixam em cárcere privado. Existe uma lei, eu não vou lembrar agora qual a lei, mas existe uma lei, que, via um laudo psiquiátrico, você pode internar a pessoa, se ela estiver com perigo para ela, e a terceira, então ela pode ser internada compulsoriamente, o Ministério Público, ele é informado e está tudo certo dentro da lei. Mas existem muitas clínicas ilegais, que trabalham dessa maneira. Na clínica Moreira, onde eu sou sócio, fundador, terapeuta, gestor, pai, puxa a orelha deles, lá são todos, hoje nós estamos com 21 pacientes, são todos voluntários, todos eles que entram lá, eles querem se internar, eles assinam uma declaração, de que estão ali voluntariamente. Então, a nossa visão de tratamento é, você quer se tratar? Eu vou te ajudar. É claro, acontece de fugir? Acontece, Vitor. Mas eles são orientados o tempo todo o seguinte, cara, acordou de manhã, não está legal, está afim de ir embora, está com saudade, meu, está com vontade de transar, está com saudade da mulher, está, senta comigo e conversa. Na clínica não pode, você se transar? Não, não é alta administrativa. Ok. Não pode, não pode ter isso. São quartos individuais? É, eu tenho quartos que são, são três pacientes, tem quartos com dois pacientes. Evandro, a verdade, a verdade, você que está na frente do seu gestor, rola sexo dentro da clínica assim? Às vezes acontece? Rola muita punheta, porque eu não quero levar uma alta administrativa, porque assim, eu passo do princípio, se eu não controlo o meu pinto, eu vou controlar o meu uso de drogas, se eu não consigo ficar, se eu pegar o tanto que eu transei na minha vida, e não foi pouco, e esperar um ano, um ano e meio de tratamento sem transar, eu vou morrer? Não, então se eu não consigo controlar o meu próprio tesão, eu vou controlar o meu vício. Não, porque é isso, tem paquera, você rola paquera, você paquera, claro, você paquera, você flerta, tem uma brincadeira, outra, mas assim, tanto que não tem quarto misto, é homem com homem, ou mulher com mulher, entendeu? Então assim, eu divido, tem regras, tem regras, e eu sigo todas, porque principalmente eu sou alvo no sentido de, como eu dei a cara, a tapa, e eu acabo saindo às vezes para trabalhar, e tal, então assim, para não gerar comparação entre os outros pacientes, eu sou um exinho paciente, então eu sempre entrego a mais por excelência, porque eu tenho que dar exemplo, mas assim, claro, você tem tesão, tem hora que você, meu banheiro, bata minha boa punheta, e passou a vontade, bora fazer vida que segue, até porque assim, já transei tanto, já fiz tanto, custa para o meu tratamento, eu abrir mão disso por um ano, um ano e pouco. Ah, sim, não, eu digo no geral mesmo, até mesmo, porque por exemplo, uma pessoa que é conduzida ali, através de um laudo psiquiátrico, ela não quer estar ali, como que você mantém uma pessoa que não quer estar ali, naquele ambiente? Então, existem clínicas, as chamadas involuntárias, que elas têm 10, 15 seguranças, os muros são altos, é toda fechada, tem as enfermarias de intercorrências, que são os EIs, então... Aquele filme do... Bicho de Sete Cabeças? Bicho de Sete Cabeças. E aí, qual que é a verdade daquilo? Então, se pegarmos na década... Entre 1930, até 1940, antes da luta antimanicomial, existiam os hospícios, né? Os alcoolistas, principalmente, eram internados em hospícios. Aquilo ali é uma fina camada da realidade do que aconteceu realmente com as pessoas. As pessoas que não eram loucas, que tinham um problema com álcool ou com outro tipo de droga, que é o problema do Evandro, que era tratado como louco e ficava no meio. Então, aquilo ali retrata uma fina camada, como eu disse, do que aconteceu na época de 30, de 40, com os alcoolistas. Até que veio, né? Uma mudança na saúde, que o Brasil começou a olhar pra isso, a OMS começou a falar mais sobre saúde mental. Esse espaço que vocês estão ouvindo aqui pra gente poder falar, das pessoas entenderem que o dependente químico ele não é maluco, ele está. Ele está desinteressado pela vida. Uma condição, né? Que é uma diferença, né, de ser e estar. Sim, sim. O Evandro não era esse maluco que dava o celular pro cachorro. Ele estava maluco. Ele não contou, mas eu vou falar. Depois ele briga comigo. O dia que ele saiu na Augusta só de cueca, pedindo impeachment da Dilma. Na noite, na Augusta. O Emílio teve que barrar essa imagem. Barra de insanidade. Movido por uma insanidade, não é esse cara, né? Isso funcionou, né? Acho melhor é. Pois é, não sei até que ponto, né? Tenta agora. Estou tentando estabelecer a relação entre a cueca e a Dilma. É, doutor... Moreira. Moreira, já falou. Moreira. Eu lembro dessa história, acho graça, desculpa. Não poderia ler isso. Sobre esse... Tem uma droga que está consumindo cada vez mais a população, que são os antidepressivos. Ah, eu ia perguntar isso, exato. Quer perguntar? Eu deixo pra você. Eu só levanto essa mão e vou fazer essa pergunta. Não, mas porque eu não tomo antidepressivo mais. Porque eu não tomo antidepressivo. Aliás, eu nunca lidei com eles. Existe isso também. Eu vejo... Eu vejo que... Não, tem isso. Eu vejo que... Quer consultar de novo? Quer mais uma consulta? Chama farmacodependentes. Os farmacodependentes. Eu nunca consegui usar o antidepressivo direito. Eu vejo tanta gente usando e tal. Só que toda vez que eu tentei usar... Pô, sei lá. O médico manda. Foi a médico. Não fiz nada errado, não foi? Foi o psiquiatra. É, o psiquiatra, exato. O psiquiatra mandava, eu começava e parava, porque eu achava que eu ficava pior. Na pandemia, foi recorde de venda de antidepressivos no mundo. O Brasil é o único país do mundo que faz propaganda de medicação, né? Tem promoção, né? É. Promoção. A minha dúvida é... Que votrio. Qual que é a consequência disso para um futuro, assim? Você pega um grande... Você vê, o maior ídolo pop morreu por causa de um Propofol. O cara completamente viciado em dormir no Propofol. O médico aplicou errado ali. Infelizmente, perdemos o maior ácido pop do mundo, né? O Michael Jackson. Sim. E essas drogas são cada vez mais comuns e cada vez com mais fácil acesso. Infelizmente. Um Rivotril, um... Lorax, um Lorazepam, um Tupiramato. Um Jacepan. Um Jacepan. Então, está cada vez mais fácil. E, aliás, todo mundo que usa... Não todo mundo, mas acho que muitas pessoas que usam droga, depois de usarem a droga, tomam o Rivotril para conseguirem dormir, não é? Identifico. É. O que acontece? O dependente químico, ele está... O corpo dele está acostumado a funcionar com a droga. Seja ela qual for, não importa qual a substância. Uma vez que ele vem para a recuperação, que ele é internado, essa droga é tirada abruptamente. A gente tira mesmo. Não vai mais ter acesso à droga. Por isso que o psiquiatra entra com alguma medicação para ele superar a síndrome de abstinência, que demora de indivíduo para indivíduo. Às vezes, 10 dias, 15 dias. O Evandro, por exemplo, em 3, 4 dias, ele estava legal. A gente observou, não precisou. Ele está tomando uma medicação bem branda, porque o nosso psiquiatra que trabalha comigo, para mim lá, ele não gosta muito dos bens odiazepínicos, que é essa classe do Rivotril, do Clonazepam e tal, que causa dependência, mas que alguns precisam tomar. Mas no dia a dia, é muito comum, não é? Sem receita, porque a pergunta do Vitor foi qual é o perigo disso para o mundo? Está crescendo cada vez mais. Essa droga está sendo... A geração medicatíssima. Daqui a pouco vai sendo vendida e voa um álcool. É uma venda exercebada, porque aí a pessoa vai, ela usa um medicinal... Ai, um... Esqueci até o nome. Um floral? Um floral e tudo mais. Um floral de bar. E isso, eu não entendo qual é a consequência lá na frente. Vocês que estudam hoje devem saber o crescimento dessas drogas. A gente ouve falar que dá Alzheimer, por exemplo, o Rivotril. Eu costumo dar um exemplo do seguinte, que eu vi de uma psiquiatra uma vez, e eu acabei guardando e depois eu fui estudar sobre isso. Ela disse o seguinte, não é minha essa interpretação, tá? É de uma psiquiatra que eu tive contato do IPQ, Instituto de Psiquiatria ali do HC. Ela disse o seguinte, o nosso cérebro, ele tem vários canais como se fossem rios que levam a nossa dopamina, a sedotonina e tudo que a gente produz. Que desce para o nosso sistema nervoso que ali faz todo o trabalho e leva para o nosso organismo para te dar energia. Eu estou falando, você está me ouvindo, você está se movimentando e tal. Isso é o sistema nervoso funcionando normal. Quando a pessoa começa a fazer uso de droga, esses riozinhos, eles são interrompidos. São interrompidos pela droga. A medicação, ela entra para quê? Para tirar esse monte de terra que interrompeu para abrir novamente para que essa água possa descer e chegar nas sinapses e poder fazer funcionar normal. Então, se tem que tomar medicação, procure um médico. O que acontece, e a sua pergunta é bem interessante por conta disso, as pessoas estão muito se automedicando. As pessoas leem, ah, vou no Google, vou ver o que é bom para a depressão. Às vezes não é uma depressão necessariamente de ter que tomar uma medicação. Às vezes o autoconhecimento que a gente utiliza lá na clínica pode te ajudar. O que é o autoconhecimento? É conhecer o teu potencial, tua fraqueza, voltar lá atrás da tua infância, como que foi a vida do teu avô, o que você recebeu da tua mãe. Quando você falou do teu pai, meu pai também já morreu, meu pai era um alcoólatra também. Então, assim, é olhar para isso. Então, medicação tem que se tomar muito cuidado. E aí uma opinião minha, uma crítica minha, está se criando uma geração muito frágil. Uma geração muito frágil. A geração do vamos mudar o mundo, mas não arruma a cama quando levanta. Então não vai mudar o mundo porcaria nenhuma. E aí na primeira dificuldade, vai para quê? Ou vai para a droga, ou vai para o álcool. Ou vai se cortar. Médicos medicando demais. Ou vai para o psiquiatra, porque a mãe trabalha muito, o pai trabalha muito. E aí eu preciso dar alguma coisa para o meu filho, eu levo para o psiquiatra, entra com a medicação. E aliás, corroborando o que você está falando, eu, quando eu tinha cursinho, meu Deus, como eles usam remédio? Pronto, aí, ó. Gente, Ritalina e Vemvance, dentro da minha sala de aula, era assim, eu vi, me dá aqui, ó. Não, a minha já acabou. Traz para mim? E você sabe que a Ritalina dá o mesmo efeito da cocaína, né? Dependendo do paciente. Eu já ouvi falar. São primas? A Rita não é cocaína. Morera, infelizmente, a gente está, pô, precisa encerrar, mas eu tenho duas últimas perguntas. A primeira, muito simples, é caro um tratamento? Então, não é barato, né? Porque, eu vou falar da minha clínica lá, da minha unidade. Eu tenho psiquiatra, eu tenho psicólogo, eu tenho seguranças que cuidam deles à noite, eu tenho uma equipe de enfermagem, eu tenho uma nutricionista, então, tudo isso custa dinheiro, eu preciso de dinheiro para pagar. Mas, não é nada absurdo. Não é da mais cara. Não é da mais cara, não. Eu procurei fazer uma coisa bem legal que fosse acessível. De verdade. E a última pergunta que eu quero fazer, eu vou antes, gentilmente, tirei que se afasta. Não, hoje eu já perguntei um bocado. Você até me consultou. Quer fazer mais alguma coisa? Antes disso. Não, só quero. Eu reparo tanto que o sarro é bonito, que acho que eu estava, e agora que eu vi... É! Eu estou tirando meu cabelo crescer. Não, agora que eu vi... Eu estou sorrindo. Agora que eu percebi que você tem os olhos veigos, bem açucarados. Eu nunca tinha visto isso em todos esses anos. Ô, Evandrinho, muito obrigado. Você é um querido, o Evandro é um talento, cara. Eu conheço o Evandro há muito tempo. A última pergunta que eu acho importante é como ajudar alguém que está em qualquer vício? Primeira coisa, que é muito difícil, mas que é imprescindível. não facilite a vida de um adicto. Tem muitas famílias que me ligam e falam assim, mas ele, ou ela, enfim, ele me coloca na parede e exige que eu dê dinheiro, porque se eu não der, ele falou que vai se matar. Puro, puro, mas total manipulação emocional. Então, primeiro passo, não facilite. deixe que ele sofra as consequências, porque o adicto que está no uso, na ativa, não sofre as consequências, ele não vai olhar nunca para o problema dele. Esse final de semana eu atendi uma família que a filha não trabalha, nunca trabalhou, faz faculdade, tem o melhor celular, tem a melhor internet, tem tudo, e ao mesmo tempo ela está matando a família. Quando eu disse para a mãe, a mãe, a semana retrasada, falou assim, vou fazer uma viagem com minha filha para o exterior, porque aí acho que vai ajudar. Então, Vitor, a primeira coisa é... Vou usar droga, vou para o Amsterdã. Aí ela usou droga lá para onde ela foi, não deu jeito. Então, a primeira coisa que eu diria é não facilite, não facilite, e procure um profissional especializado para poder dar as suas orientações. Papo esclarecedor, gostei muito do papo, de verdade. Uma última pergunta, eu sei que tem que ser... Eu amo... Porque o outro Vitor está olhando. É, o chefão aparece, ele vai assim, deu o tempo. Mas é a última mesmo. Você vê que os chefes estão com a mesma cara hoje em dia. Um adicto, ele pode se dizer que ele tem que... Uma pessoa que tem um vício em droga, o Evandro. Eu. Um belo exemplo. O cara que foi viciado de droga, hoje está limpo. Em que momento da vida ele pode dizer eu não uso mais drogas ou para o resto da vida dele ele tem que ficar em observação? Para o resto da minha vida. É em recuperação. É para o resto da vida? É de cada vez. É só por hoje. É só por hoje. É sempre por hoje. Cada dia que acorda ele tem que lembrar que ele é um adicto e reiniciar o dia dele. Como diz o Evandro, todo dia é um reveillon. Inclusive, até tem gente que fala assim, ah, porque eu não sei o quê. Olha, desculpa, a minha doença ela não tem sábado, domingo e feriado, ela trabalha todo dia. Se eu facilitar, vem. E olha que álcool não é gatilho, mas eu prefiro não arriscar. Entendeu? Nessa altura do campeonato. Então, assim, ficar limpo também é diferente de você entrar em recuperação. Você pode estar limpo e estar péssimo de comportamento. Continuar neurótico. É, continuar neurótico limpo. Mas grita com a mulher, baixa a mulher, dá escândalo. Aproveitar enquanto o chefe está ali que está aprendendo só falar mais uma coisa que eu acho que é importante. Eu não ia falar, mas eu senti de falar. Eu sou um adicto em recuperação. Eu sou um ex-usuário de álcool e cocaína. Estou há 24 anos limpo. Eu me internei em 1997. Virei morador de rua. A droga tomou tudo de mim. Eu era funcionário de um banco privado. E aí, depois que eu saí, depois de dois anos, eu entendi que eu precisava estudar sobre isso para tirar pessoas desse mundo. Que é o que está acontecendo com o Evandro hoje. Então, dá para a gente ficar sem droga assim e ter uma vida legal. Que legal é isso. Então, vocês que puderem, quiserem mais informações, sigam o Evandro, sigam o Moreira. Clínica dele, o Evandro está sempre postando lá. Só posto isso. Está um diário agora, né? É um diário. Um diário... Eu, Evandro Santo, 46 anos em recuperação. Não, está ótimo. Siga o Cintia Chagas, esta moça brilhante que tem um livro e um curso de português maravilhoso. E eu sou o Vitor Sala e esse foi mais um Fortalco. Você que está em casa, segue o Fortalco aqui, dá uma moral para a gente. Estamos sempre tentando trazer entrevista com muito conteúdo para você. Segue, compartilha, dá like, assista o nosso canal de cortes, assista o que você quiser, mas seja sempre bem-vindo aqui. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.